Olha a pesadinha dela, muito gostosa de ela Louca Vest! Ai! Louca Vest no paredão Chama! 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 Gostosa de ela Chama! 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 Olha a pesadinha dela Ela tá solteira, mas não tá carente De rebobada no ambiente Não vai não, ela joga o vovô Passa o pichelo, mas a rata é quente Caranha não teve, mas a gente é certo Vídeos vão ser cais Viu que? Olha a pesadinha dela Muito gostosa de ela Eu vou até manter Palma, palma, palma Olha a pesadinha dela A pesadinha dela Eu vou até manter Palma, palma, palma Lá esforçada, lula Lá esforçada, lula Lá esforçada, lula Só Luga Vest! Pai, pichelo, vui que eu adoro Criado, pichelo, 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 pichelo Nossa, ela tem gelo, mas a rapa é quente, tá vindo, bebe, passa vindo, é senta, não se apaixona, vem dos musicais, viu o que? Tudo é muita petaria dela, muito, muita dinheira, eu vou até bater palma, palma, palma Tudo é muita petaria dela, muito, muita dinheira, eu vou até bater palma, palma Tudo é muita petaria dela, muito gostosinha, eu vou até bater palma Ai meu Deus! Solta o balanço Toca verde Vem cá Ele vai ganhar só pra tocar no aldeão Então Eu disse, ela tá soltinha, louca na quebrada Eu vou lá na raba, essa mina é a sensação Ficou mais amiguinha, fica aí não para Vai vir na safada, deixa louca de Deus Eu disse, ela tá soltinha, vai lá na raba Essa mina é a sensação Ficou mais amiguinha, fica aí não para Vai vir na safada, deixa louca de Deus Atualizou! Essa mão cabeça, alvo e missão, dona de banqueira Olha meu prefeito! Eu disse, ela tá soltinha Eu vou lá na raba, essa mina é a sensação Ficou mais amiguinha, fica aí não para Vai vir na safada, deixa louca de Deus Ela tá soltinha, louca na quebrada Eu vou lá na raba, essa mina é a sensação Ficou mais amiguinha, fica aí não para Vai vir na safada, deixa louca de Deus Mais atualizado do que o satélite Da sistema Ela não gosta de vacilão Não tenta iludir ela, senão tu leva pressão Ela é vibe de paredão Ela é vibe de paredão Se tenta ficar com ela, tu vai rodar no bailão Amor, porque você me deixou Sem transadinha Amor, porque você me deixou Amor, porque você me deixou Sem transadinha Amor, porque você me deixou Siga assim a sua louca vez Toca, toca no palmitão Chama, chama Siga assim a sua louca vez Para esse no trompete Ei! Ai meu Deus! Ela não gosta de vacilão Não tenta iludir ela Se não tu leva pressão Ela é vibe de paredão Se tenta ficar com ela Tu vai rodar no bailão Ela não gosta de vacilão Não tenta iludir ela Se não tu leva pressão Ela é vibe de paredão Se tenta ficar com ela Tu vai rodar no bailão Amor, porque você me deixou Sem transadinha Amor, porque você me deixou Amor, porque você me deixou Sem transadinha Amor, porque você me deixou Amor, porque você me deixou Sem transadinha Amor, porque você me deixou Amor, porque você me deixou Sem transadinha Amor, porque você me deixou É longe meu quando eu botei dentro É longe meu quando eu botei dentro Oh, o capé só olha pra sopa Ei, três, três, sete, dois, três, dois, cinco Ei, não entre não papai, não entre não Faz tão trabalhado viu De vagadinha ela vai pra baixo De vagadinha ela vai pra cima Tá tomando M2 pra subir a drenada De vagadinha ela vai pra baixo De vagadinha ela vai pra cima Tá tomando M2 pra subir a drenada É longe meu quando eu botei dentro O vagadinho cada não dá pra É longe meu quando eu botei dentro O vagadinho cada não dá pra noventa É longe meu quando eu botei dentro O vagadinho cada não dá pra De vagarinha ela vai pra cima Tá topando o MD pra subir a venda De vagarinha ela vai pra cima Tá terminando, toma novinha É longe meu quando eu botei dentro Vou cantar o caderno tapando o vento É longe meu quando eu botei dentro Vou cantar o caderno tapando o vento É longe meu quando eu botei dentro Vou cantar o caderno tapando o vento É longe meu quando eu botei dentro Vou cantar o caderno tapando o vento É longe meu quando eu botei dentro Vou cantar o caderno tapando o vento Seia Betas Incesso Felipe Amorim Dodo Pantos Agora Calébem capital Show Tô me sentindo carente Não é mais um lindo Bateu saudade da gente Não guardo vota no terror Saudade Tá picada malvada Tá sentada malvada Gosto assim animais Saudade da Salva saliente Falando em descer Vota vai, vota vai, vota vai Olha o que eu ganho quando você Senta com essa cara de marreta No rodinho você faz Eu gosto quando você joga Com essa não é perigosa Sua gemidinha é bom demais Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No rodinho você faz Gosto quando você joga Menina gostosa Tu é gostosa demais Pô Nunca vez Sei que sensação Pá Tô me sentindo carente Perdão Jolico Toda a galera Não guardo vota no terror O chatado Tá picada malvada Tá sentada malvada Nostos assim animais Saudade Nossa voz saliente, balando que descente Outra vai, outra vai, outra vai Olha que eu gosto quando você senta Com essa cara de marrento Com o homodinho você faz Eu gosto quando você joga Com essa cara de marrento Olha que eu gosto Dema aqui, tá rindo mal, Pitu Olha que eu gosto quando você joga Com essa cara de perigosa Com essa cara de marrento Tem que ser o seu cabelo Diz que tá apaixonada E que nunca emocionou Mas todos que ela sentam Nunca beijam Quero gobro, invadido Toca o teu inseto Tem meninos de doas A melancelote com o vaginê Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando Jogando a peteca Vai! Vai! Mas quando eu sento a paixona Diz que tá apaixonada e que nunca é bom, xô Mas todos que ela sentam louca a vez Queda dobra, invadindo logo eu e sei E eu venho de duas horas, ela se luta e o combate em que Ela tá movimentando, jogando a pete com a cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a pete com a cima e pra baixo Tem uma queda para falar do chão, gente Chama eu Mas quando eu sento a paz e chora Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paz e chora Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paz e chora Fala que é sem sentimento Só, só, só Desfeita, papai Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Dança, gatinho, dança Isso aí que o céu Vai, vai, vai E essa menina é puro Tá lento, tá lento Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é puro Tá lento, tá lento Joga a mãozinha pro alto Só quem tá enlouquecendo Vai lá Eu vou dançar no beat Ela encosta, rebola no pique, anita Escuta batida, eu vou lá Tela vida Chama, chama Eu tô se doido, tá pra sentar Ela do Tik Tok Tá pra sentar Eu tô se doido, tá pra sentar E essa menina é puro E essa menina é puro Tá lento, tá lento Tô tancendo Joga a mãozinha pro alto Só quem tá enlouquecendo Essa menina é puro Tá lento, tá lento Joga a mãozinha pro alto Só quem tá enlouquecendo Eu disse um bailão Ela gosta de bailar De bailar Oh, oh Cortado no beat Ela encosta, rebola no pique, anita Crica batida, cunada, lapina Tanta, sarina Tanta, ar Tanta, ar Tanta, ar Eu disse um doido, tá sentar O lugar fecha o paletar Sete, oito, zero, zero Bate bola, bate bola, bate bola O senhor, oi, bebê Me diz onde cê tá que eu vou ir Te ver, bateu saudade de você Bateu saudade de você E quando a gente é sempre assim Eu te ligo e tô ligado pra mim Impossível te esquecer Porque o senhor sabe me valer Eu tô querendo me lembrar Eu te sinto acendo e subindo Depois do galopar Eu sei que Noites quentes Sex shopping Tô querendo me lembrar Tu assenta, tu recora Eu te sinto acendo e subindo Depois do galopar Eu sei que Isso é que tu 값as Galopar, vai, boba, vai Galopa, 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 galopa O Senhor me vê, me diz onde você tá que eu vou O Senhor me vê, bateu saudade de você, bateu saudade de você Eu vou aqui, é sempre assim, eu te lembro que tô lembrado também JR Electrônica, tamo junto, tô cansado de mim, mas eu tô querendo relembrar Eu te sinto acendo e subindo, nem vou julgar logo Eu sei que, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar, na tua sentada, tu vem Eu te sinto acendo e subindo, nem vou julgar logo Eu sei que, eu sei que tu gosta Galopa, foi, vai, chama Vai, babinho Mãe, ô mãe 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 Obrigado.